Sejam todos bem-vindos e junte-se a nossa nave luz e vamos para mais uma mensagem vindo das hierarquias da luz. Amados filhos, eu sou Maria, mais um ciclo se finda, um outro se inicia. Vale a pena olhar para trás? Talvez sim. Mas valerá a pena, apenas se olharmos para trás e identificarmos todos os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que não aprendemos, aquilo que precisamos melhorar. Olhar para trás e nos julgar não trará resultados. A evolução é exatamente o aprendizado, o caminhar para frente. Então vale a pena sim olhar para trás, mas para que aprendamos o novo caminho, para não repetir aquilo, que não foi bom, trilhar novos caminhos, fazer novas escolhas. Costumamos no início do ano, fazer muitas promessas a nós mesmos e raramente as cumprimos. Então o que pedir neste novo ciclo? Talvez o momento não seja de pedir, o momento seja de gratidão. Gratidão por estar vivo, gratidão por ter uma família, gratidão por ter onde morar, gratidão por uma mesa farta, gratidão por ter um emprego, gratidão por viver dignamente, dentro dos preceitos de Deus. Muitos dirão, não, não posso ser grato porque não tenho muitas dessas coisas. Não tenho uma casa, não tenho mesa farta, não tenho uma família, não tenho um emprego, não tenho uma vida digna. Neste momento, neste novo ciclo, não vale sentar e chorar, não vale reclamar pelo que já aconteceu, vale sonhar, vale acreditar, vale ter fé. Que se emanamos coisas boas, coisas boas virão, mas se só emanamos o reclamar, estamos clamando novamente pelas mesmas coisas. Nada muda, nada mudará. Então por que não sonhar, por que não acreditar, que o amanhã será melhor? Por que não pensar diferente? Você tem pensado por tanto tempo do mesmo jeito, e nada mudou, tudo continua da mesma forma. Então por que não tentar pensar diferente? Tentar pensar, que vale tentar ter uma vida melhor, vale acreditar que o dia de amanhã, será melhor que o de hoje, vale acreditar que com todas as suas dificuldades, sempre haverá um irmão em situação bem pior que a sua. Então o novo ciclo é o momento de acreditar, é o momento de ter fé, é o momento de deixar todo o amor de Deus, de Cristo, de Maria, de cada ser iluminado que existe no universo, encher o seu coração, enchê-lo com muita luz, com muito amor. Mas acima de tudo, com muita gratidão, porque você está vivo. Você é uma centelha de Deus, e é ela que o mantém vivo. Então se você é uma centena divina seja grato, não reclame, mude os seus pensamentos, mude as suas vibrações, mude aquilo que você quer. Aquilo que colocamos foco se expande, cresce. Então se colocamos foco nas coisas ruins, elas só crescem, elas não melhoram. Agora se colocamos foco nas coisas boas, no amor, na gratidão, na esperança, na fé, isso também cresce, e com certeza retornará, porque esta é uma lei universal, a lei da ação e da reação, onde tudo o que pensamos, falamos, sentimos e fazemos, é emanado para o universo, e volta para nós mesmos. Nada fica sem volta. Então se emanamos coisas ruins, voltarão coisas ruins, agora se emanamos sentimentos positivos, eles voltarão, e dependendo da intensidade que emanamos, eles voltarão com muito mais intensidade. Então de que adiantam promessas, que quase sempre não cumprimos? O que devemos sim, prometer a nós mesmos, é mudar nossas formas de pensar, de sentir, de falar e de viver, para que possamos atrair coisas boas, atrair coisas que nos façam viver, sermos felizes. Esta mensagem que deixo para cada um hoje, e que 2023 seja apenas mais um dia, mais um ano, mas que você pode iniciar, este novo ano com o coração cheio de luz, com o coração cheio de amor, e principalmente sendo grato. Porque, você não está neste mundo agora sem razão. Existe uma razão na sua existência. Então seja grato por ela, pela sua existência. Você não é invisível ao mundo, não é invisível ao universo, não é invisível aos olhos de Deus. Seja grato, emane amor. Estes sim, são os sentimentos, aliás, poucos sentimentos, mas que são tão poderosos, que poderão fazer mudar toda a sua vida. E assim é. Se gostou, ajude o canal a crescer, inscreva-se. Deixe seu like, e compartilhe essa mensagem. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos para a sua vida. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.